Muito importante ainda no populamento, né, esse estresse no transporte, além de ter essa mudança de ambiente, essa coisa toda, ainda tem o fato que o animal passa ciente, ele passa fome, dependendo da distância, é muito perigoso até surtos de doenças assim que os animais chegam na propriedade. Por causa desse estresse, que é muito desfavorável para a imunidade. A gente sabe que, como é o ônibus do estresse, é o cortisol, né, e o cortisol é um imunodepressor natural, né. Além disso, o estresse, né, durante situações de estresse, a gente produz, os animais também produzem, uma grande quantidade de radicais livres, que a gente chama. E esses radicais livres, eles lezam os tecidos, eles lezam os órgãos, eles lezam as paredes internas do nosso fardo sanguíneo e tal, e os aminoácidos são muito importantes no combate a esses radicais livres, tá. Então, uma formulação bem completa em termos de aminoácidos, ajudam muito. E a gente tem experiência em confinamento, na aplicação do roboforte, você comentou, talvez fosse até melhor, lá no embarque. Aqui não, aqui a gente aplica o roboforte quando está processando esses animais para a entrada no confinamento. Outra coisa muito importante que você comentou, o animal, ele se adapta muito mais facilmente ao confinamento, quando você já não entra de cara, né, com uma ração. Ou você entra com feno, entra com um capim picado, alguma coisa assim, para ele se... É claro, você não vai fornecer a quantidade total, né, que ele vai necessitar de comida com um capim feno, senão ele não vai comer a ração nunca. A gente vai fornecer a doação para eles se adaptarem.